Olá, a nossa receita de hoje é muito fácil de fazer, muito saborosa, é o acompanhamento para o almoço, para o jantar. Então nós vamos fazer escondidinho de carne. Nós cozinhamos a batata em água e sal. Não deixa cozinhar muito não, tá? Ela fica no ponto al dente. Ela não fica nem muito cozida, nem crua. Então nós amassamos com garfo. Se você quiser, pode usar o amassador de batatas. Nós cozinhamos a batata al dente, porque depois ela ainda vai ao forno. Então não precisa cozinhar muito para desmanchar, não. Bom, agora nós colocamos a manteiga. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, tá? Para ela misturar bem na batata. Colocamos o leite e o queijo parmesão ralado. Misturamos bem. Aí gente, como fica, ó. Fica um purê de batata. Um gostinho muito bom. Agora nós vamos reservar, que nós vamos fazer o recheio de carne. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Acrescentamos a cebola. Vamos dar uma leve dourada. Colocamos o pimentão. O tomate. E colocamos a carne moída. Misturamos bem. Colocamos o tempero caseiro. O orégano e a pimenta do reino em pó. Colocamos o molho inglês. O molho inglês é opcional, mas fica muito gostoso colocá-lo. Acrescentamos o molho de tomate. Vamos colocar meio copo de água. Misturamos bem. Agora nós vamos tampar e deixar aqui refogando por uns 5 minutos para engrossar o caldo. Aí gente, o molho já engrossou. Agora que nós vamos colocar o cheiro verde, tá? Eu gosto de colocar no final. Misturamos bem. Fica o molho cremoso, com pouco líquido. O ideal para fazermos a nossa receita. Apagamos o fogo. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Agora nós vamos montar a nossa receita. Em uma forma que possa ir ao forno, pode ser de vidro, de alumínio. Nós vamos forrar o fundo com purê de batatas. Esse purê fica muito gostoso, gente. Por isso nós colocamos manteiga, queijo ralado, leite. Colocamos o recheio de carne moída. Dependendo do tamanho da forma, você pode fazer duas ou três camadas, tá? Aqui nós vamos fazer duas camadas de purê e uma camada com recheio. Agora, por cima, nós colocamos a outra camada de purê de batatas. Aí, gente, fica assim, olha. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Nós vamos levar ao forno, temperatura média, 180 graus, que já está pré-aquecido, por 20 minutos. Apenas para derreter o queijo. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita estava no forno. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Um cheirinho bom. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Acompanhada de um arroz fresquinho, nós fizemos agora uma salada. Muito gostosa essa receita, gente. Nós colocamos bastante carne moída. Se você quiser, pode fazer com menos, tá? Muitos ingredientes que nós colocamos aqui são opcionais. Você pode acrescentar, excruir, substituir. No lugar da carne moída, você pode colocar frango desfiado, bacalhau desfiado, camarão, presunto e mussarela. Se você não quiser colocar leite nem manteiga no purê, você deixa ele mais úmido. Aí acrescenta só o queijo ralado. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Muitos ingredientes que nós colocamos aqui são opcionais. Muitos ingredientes que nós colocamos aqui são opcionais.